Oi, amazing people! Olá, pessoas incríveis! Estou aqui novamente com mais uma super dica de língua inglesa, a nossa dica 4, para vocês arrasarem qualquer tipo de leitura ou de avaliação nas nossas pílulas do conhecimento. A nossa dica 4 é sobre scanning. O que é isso, professora? Scanning? Quem já ouviu a palavra scanner? Que é aquele equipamento que serve para você escanear um documento, uma foto. A maioria dos nossos celulares hoje, com a câmera, ele faz esse serviço. O que é escanear? Ele verifica aquela imagem e reproduz. A técnica scanning é baseada nessa ideia. Então, o scanning, ele é uma estratégia de leitura que pode facilitar a sua vida ao ler as questões do Elen. Essa técnica, ela vai consistir principalmente em você conseguir encontrar a informação que precisa no texto de maneira rápida e prática. Se você pensar bem, lá na nossa primeira dica, eu falei do scanning sem tocar nessa palavra. Porque quando eu falo para vocês, procurem no texto as palavras que você já conhece. Procura no texto uma expressão que você já viu antes. Circula, marca. Isso é a nossa técnica de scanning. Você faz aquela olhada geral no texto e vai marcando tudo que você conhece. A partir daí, você tem uma ideia geral do que a questão quer de você. Então, procure no texto as palavras que estão presentes nas perguntas. Faz parte dessa dica. Se na minha pergunta eu já tenho algumas palavras que me direcionam, onde essas palavras estão no texto, muito provavelmente eu vou achar o tema principal. Eu vou achar aquilo que eu preciso. Então, essa dica vale ouro, gente. E também procure por sinônimos dessas palavras ou palavras que se repetem muitas vezes. Como assim, professora? Às vezes, assim como no português, eu vou utilizar um sinônimo de uma palavra para ela não ficar repetida muitas vezes no texto. Maria comprou pão. Maria foi à feira. Maria fez... Eu não vou repetir Maria no texto todo. Eu vou usar he, vou usar she. Então, quando eu vejo pronomes se referindo a pessoas no meu texto, they are, que significa eles, eu vou ver lá no meu texto que já citou quem são eles. Essas referências me ajudam a entender o meu texto. Então, eu vou procurar palavras que se repetem muitas vezes. Se a mesma palavra, como por exemplo a palavra use, apareceu no começo do texto, apareceu no meio do parágrafo, apareceu de novo, vou ficar atento naquela palavra. Pode ser que a próxima pergunta seja sobre aquele assunto. Palavras que se repetem muitas vezes nos dão dicas de como responder as questões. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa dica de ouro. Thank you very much.